Eu tô achando muito lindo, até eu tenho um sonho muito... Até eu falei que quando eu vim pra cá eu acho que eu não vou aguentar Meu coração tá explodindo tanta alegria, é sério Muito feliz, muito feliz Pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo Nós estamos aqui com Janaína Tudo bem, Janaína? Tudo bem, graças a Deus É Janaína O que que temos aí? Pão, iogurte e a merenda dos trabalhadores Nós estamos nesse momento com a Lele Como é que a minha filha tá boa? Graças a Deus? Fala, graças a... Amém, Jesus de quito de Najaié Ô, Jesus Tudo bem, Danilo? Bate aqui Camilinha e Guilherme Gente, vocês estavam assistindo a casa de vocês pela televisão? Sim Sim ou não? Estava, Janaína Vocês viram que a mamãe foi na loja com a Lele? E a Lele não tava se comportando lá, não era? É, eu vou Ó, ó, ó Nenê É, era você 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 tava lá na loja Mas tava impossível Entendeu? Merece meia hora de taca com o relógio parado Pra ver se se ajeita Mas hoje Você vai conhecer a loja Ou a loja não Meu Deus, é muito fofinha, né? Tá bom, gente? Bora conhecer o quarto do Guilherme Do Danilo Da Camila Da Janaína Vambora 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 Ele saiu cedo E a gente até entende Compreendemos Tivemos um atraso aí De uma hora Então ele decidiu Seguir o trabalho dele Seguir viagem É ou não é? Pronto Gente, coloca nos comentários O que é que vocês acham Desse tipo de visita Da família Assim quando a obra Ainda Está em andamento Eu acredito que talvez Não seja a última visita Antes da entrega Quem vai decidir Isso aí é o pessoal Que acompanha a gente Coloca nos comentários aí, gente Se vocês acham que A partir de então Eles não podem mais vir na casa Que é pra gente poder preservar A surpresa, né? Deixar tudo bonitinho e tal Ou vocês acham Que a visita deve ocorrer Até o dia de entregar Pode entrar, gente Lá pela porta de lá Olha o Danilo Como vai correr Ei, Danilo Você acalma Calma, gente Calma, calma Deixa eu falar aqui Com o Nonato e Gavião Nonato Tudo bem? Beleza Gaviãozinho, tudo bem? Beleza Você vai orientar para os meninos Onde é que não pode pisar ainda? Vamos entrar aqui Vamos lá, pode entrar Ele vai dizer Onde é que não pode pisar, gente Porque a cerâmica ainda está Olha o Danilo entrando devagarzinho Quando eu Só aqui Isso Só nessa lateral aqui, gente Não pode pisar pra cá ainda, não Tá aí, tá liberado Vamos andar Pisando na cerâmica Todo mundo na ponta do pé Aqui nessa região aqui Está tudo liberado Pronto Porque eu vou já me deitar Nesse chão agorinha Gente, olha aí É porque eu ainda vou reportar Ainda falta fazer Os acabamentos Pronto Ótimo Janaína Isso aqui, gente É a pedra do balcão Que ainda não está com acabamento Mas ela já está colada Já está sentada aí O Nonato explicou muito bem Gente, pode sentar no chão aqui Galerinha Senta no chão Vem Pode sentar Viu, fica à vontade Vai lá, Lely Ei, rapaz Deixa eu ajudar aqui Pode contar Primeiro café da manhã Dela aqui em cima Do Balcão ainda não está finalizado Vai achar boa essa altura Essa altura está boa? Dá para manipular as panelas Excelente, dá Tranquilo Também não pode ser muito baixo não É, é um pilapadão Uma ideia É, é verdade E aqui, olha No caso Se ela for botar um fogão aqui E ele ficar baixo O vento vai Ah, rapaz Eu não tinha pensado Nesse detalhe não É tudo É tudo projetado Porque essa parte de trás Aí, olha É imposto do sofá Sim Rafa Aí aqui não Se ela quiser botar o fogão Bem aqui, aqui dá Exato Ele não tem vento Gostei, gostei, gostei Eu do seu Batista não O seu Batista é diferente Eu devia ele ser cadeirante É, o seu Batista é mais baixo Esse aqui é o padrão Uma ideia Só a Camila vem e serve Vocês, tá bom? Todo mundo sentadinho lá Deixa eu mostrar aqui para a galera A cerâmica, pessoal Que ainda tem umas caixas aqui, olha Foi muita cerâmica Tá bom Tem a do chão Tem essa outra aqui Que é a do piso Do banheiro Do banheiro, né E essa aqui é a da parede A gente mostrou no vídeo anterior Essa aqui é a parede do banheiro Gente, ó A parede do banheiro Pronto Conforme a gente vai entrou na loja A parede do chão E aqui tem dela Do chão Do banheiro E aqui é a parte de baixo Pronto Até as cores combinam Perfeito Aqui temos nosso pacote de água massa Aqui ainda tem cimento Aqui está a louça para o banheiro Pia Vaza A torre da pia Pronto Pegar uma cara Vou cuidar aqui Embaixo É um pézinho da Jamal Imagina Sentindo a cerâmica Tá se conectando com a casa É, eu vou sentir esses fiozinhos É bom E a cerâmica é fria, né Lá naquela casa Deito no chão Aqui, gente Aqui tu vai pensar Ó, aqui é ventilada Eu tô sentindo o vento aqui Ponta a janela O vento é o dia todo Aqui é um ambiente muito ventilado Deixa eu ver se consigo mostrar, gente O mato lá, ó Ó, é muito ventilado aqui Vocês estão percebendo aí, né Não, cara Não, obrigado Porque o gavião não quer pão Porque ele se encheu de manga Aí é complicado Não tem ser humano pinguente, né Se os meninos terminarem Que nós vamos mostrar os quartos dele Já, já Gostou, Camila, no teu quarto? É grande, né Aí, Camila, na hora no fim Essa é a vista que ela vai ter todo dia Ela só, todo dia Ah, eu vou botar no meu quarto Eu vou botar papel Vou botar no desenho Vou botar no seu fio Que ela vai ter a carona Qual é a cor que tu quer pintar, Camila? Esse quarto Todo de rosa Ou uma parede de cada cor? Tipo, branca e rosa Ou então só rosa Branca e rosa? Rosa Qual é a cor? Rosa? Rosa É, né E aí, quem vai? Bora lá ver o teu Mais alegre é E quando ela assiste o vídeo? Tu falou que ela só faz Elize, bota no Elize É, ela fala Volta lá, mamão De novo, Elize Esse daqui é o dos meninos Aí quando cai dos outros lá Ela fala Mamãe, esse aí não Eu sou o arco Eu sou o brinda Ela gosta de se ver na televisão também Quando ela vê ela Ela fala Camila Vem ver a minha Vem ver É eu aqui, ó É o desejo Isso aqui é o quarto dos meninos Isso, é o quarto dos meninos Também é grande E a janela é de frente Olha lá A coisa da parede lá Tem o teu também lá Bora lá conhecer o teu Já pode pisar já aqui E esse é bem maiorzão É, porque aqui é a cama de casal também, né? Pior, né? É porque eu acho que é por causa da porta da... Gente, aqui é muito frio Ele dá de frente com a porta da cozinha Levanta ela Quer ver o que é a natureza, né? Ele não tá vendo Ela é a coisa Ela ali é muito animada, né? Pronto, esse aqui é o quarto de Junaína e Denílson Né? Já conhecia os outros dois? Bora aqui no banheiro, gente Vai aí, vai aí Nossa, só tem que me derrindo Espera, olha, primeiro eu Sabe o que é isso aqui, minha filha? O que é? O que é? Meu Deus, eu não acredito Segura o seu olho Mostra aqui Espera aí, eu quero ver essa menina falando Bebê Bebê Minha filha sabe o que é isso aqui? Banheiro Um banheiro? Meu Deus, não, inacreditável Esse é o pequeno, fala tudo Ei, fala tudo Vem cá, vai até ali na ponta Olha o chuveiro Onde é o chuveiro, Lele? Meu Deus, ela sabe Meu Deus, essa menina é inteligente demais, gente Bora ver se ela... Ó, o chuveiro é aí, né? Aí é o chuveiro Vai cair a água, Lele Sai daí, Lele Ei, Lele, deixa eu te falar Onde é que fica o vaso? Baixo aqui É aí? Baixo do chuveiro, né? Do baixo do chuveiro, é? Cadê, Lele? Pra tu fazer o número 2 É aqui, fia E aqui que é o troninho da minha fia Ela tá muito feliz, né, cara? Feliz ela vai ficar na mudança E a pia, de lavar a mão? Onde é que lava a mão? Onde é a pia, minha fia? Onde é a pia? Aqui, fia Aqui, a pia, ó Vai lavar a mão aí, entendeu? Bora pra cá Vou pegar mais uma Mais um ângulo amplo aqui Pra o pessoal ver como é que tá ficando a madeira Madeira não, a cerâmica Danilo já vai com mais ou menos oito pães Mais um, Danilo Casa muito alta, né? Aqui é frio A gente tá aqui dentro Lá fora o sol tá estourado, gente, ó Mas aqui dentro não precisa de nada É muito ventilado essa casa Eu tô impactado, realmente Camila, o que a minha fia achou aqui do ambiente? Bonito Lindo, bonito Pronto Quando é que a gente vai vir pra cá? Deixa eu te fazer uma pergunta Tu quer continuar morando lá naquela Ou quer vir pra essa? Pra essa É Se a gente falasse pra te arrumar as coisas hoje Pra gente ver amanhã Eu ia arrumar Pronto Então tá certo A Leleia nem precisa perguntar, né? Ou precisa? Quer dormir aqui hoje, Leleia? Cadê o quarto da Leleia? Onde é o quarto da Leleia? É a fia É esse aí que é o quarto da minha fia? É não É? É, Camila, esse aqui que é o de vocês? Não Qual é o de vocês? Vem cá, Leleia É esse aqui, Leleia Tu tá confundindo A Leleia tá fazendo a vistoria técnica na obra É aqui, minha fia, ó Aqui que é o quarto Aqui é o quarto teu e da Camila Esse daqui é dos meninos? Esse aqui é o dos meninos? E por que tu me trouxe pra cá? Bora voltar pra lá A Leleia tava certa Bora, Leleia A Camila fez a Leleia passar por mentirosa Leleia, teu quarto... Leleia, teu quarto é esse aqui mesmo Mas Camila que tava errado Isso, aqui que é o quarto da minha fia Como é que a minha fia vai dormir? Mas no chão Não Minha fia vai dormir de olho aberto ou o olho fechado? Não De olho fechado, é? Como é que tu dorme, Leleia? Faz aí Fecha o olho Bora ver se tu é bonita mesmo Tá certo Bora aqui pra fora, gente Conhecer um pouco aqui Analisar o quintal Pode comer, pode comer Pode botar, fica à vontade Carreira um pouco do Danilo agora Aqui os meninos tem mais liberdade pra correr Nessa casa aqui nesse bairro, gente Parece que ela esticou Porque nos primeiros dias que a gente vai começando embaixo, né? Parece que vai ser uma casinha Mas pequena assim Depois quando tá pronto Mas agora parece que ela esticou Ficou muito linda É bem maior do que no vídeo Quando tu vem em vídeo e pessoalmente... Pessoalmente é maior realmente Genaína Suas considerações a respeito da casa Tu tem um plano pra fazer aqui no quintal Qual é? Tu falou da plantação Um planteiro, um planteiro Que puder, eu puder plantar, eu plantar Ah, é? E também a gente quer fazer um galinheiro Ah, legal Criar aí várias galinhas Onde tu morava tinha como criar lá? Não, porque quando a gente criava a sicuri vinha e levava comigo Cobra, né? Muita cobra naquela região Quantas vezes pegava ela com a sicuri na boca? A galinha na boca... Meu Deus do céu Ela era uma área muito perigosa Aqui é maravilhoso, gente Aqui é um espetáculo É... Gente, eu quero aqui agradecer Estamos finalizando essa visita Agradecer as pessoas que nos acompanham Agradecer os nossos colaboradores O Nonato, o seu gavião Pelo excelente trabalho E a Janaína tem um recado especial Eu quero agradecer a todas as pessoas Que estão realizando esse meu sonho O sonho dos meus quatro filhos E do meu marido também, né? É, da família toda, né? Eu falo por todos, gente Eu estou achando muito lindo Até deu um sonho muito... Eu até falei que Ela veio pra classe que eu não vou aguentar Meu coração está explodindo Tanta alegria, é sério Nossa Muito feliz, muito feliz Que maravilha Eu acho muito lindo Eu quero falar que muito obrigado Por tudo Todas as pessoas Que esses que não ajudou Esse que ajudou Pelo menos Esse que não ajudou Mas está orando pra dar certo Então muito obrigado Pronto Vai dar tudo certo Camilinha está aqui do lado também Muito feliz e ansiosa Se a mudança fosse hoje Ela já estava arrumando Todo dia ela arrumou Ela está bem pra ir pra aquela casa Então eu já estou Já, já, gente Está chegando, viu? Deus abençoe vocês E os meninos estão correndo aqui Não param de correr Estão criando aqui em casa Que Deus abençoe Até o... Olha quem vem aí Olha o atleta Ei, minha filha Pelo amor de Deus Tirou até a sandália pra correr Gente, agora aqui tem liberdade Pra brincar nesse quintal Eita princesa Princesa, dá o tchau aqui Que a gente já vai Dá o tchau Ela está cansada Fala tchau Fala tchau, Putinho Fala tchau A sandália Gente, obrigado Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau